e aí pessoal agora vou mostrar pra vocês o corno inglês da tori um estojo padrão também mas o material aqui de fora é um pouquinho diferente do boé do boé aqui é um pouco mais áspero e aqui é mais colchoado mas é bem é bem grosso protege bem aí ele vem com a alça com o limpador por dentro tem a parte acolchoada aqui né e o estojo tamanho normal aí vem com essa etiqueta por dentro aí esse estojo aqui ele já um pouco mais rígido ainda do que do boé mas é um ótimo estojo bem firme bem construído vem com uma caixinha de palhetas também ele vem com dois tudéis um tudel da própria tori e outro tudel é pichner curioso não vamos dar uma olhadinha no instrumento aqui na ponte do faço-tenido ele precisa da cortiça que o parafuso não não é com ponta de teflon mas a outra coisa ressonância é um corno profissional aqui já temos a regulagem da primeira oitava vamos ver do outro lado aqui o esquema do trinado aqui da chave de trinado aqui já é um eixo duplo aqui nessa ponte temos o parafuso de regulagem, que esse aqui é o profissional modelo profissional, vamos ver a parte de baixo aqui na parte de baixo a gente já pode ver que no tol sustenido não tem o parafuso de regulagem, mas não é super essencial aqui temos um esquema de balança a ressonância do mi aqui, aqui no corne nós já temos o dó e o dó filadélfia, que é para ajustar na terceira oitava, não tem o parafuso aqui também da chave de fã de mão esquerda mas um excelente instrumento regulagem de altura do apoio e diferente do boé infelizmente a gente não tem o anelzinho superior aqui vamos ver na parte de baixo se tem também não temos temos só o anel de baixo e a campana é mais clarinha, dá um efeito bonito e a marca da Tony muito bem feito o instrumento caprichado bem caprichado bem caprichado vamos ver como é que soa então vamos lá Amém. Amém. Amém.